No vídeo de hoje a gente vai viajar por mais de 400km saindo de São Paulo até o Parará em busca da mina de ouro abandonada. Então já vai deixando seu like nesse vídeo, valoriza porque a gente foi muito longe pra trazer esse conteúdo pra vocês. É minha rapaziada, vocês pediram e aqui estou eu. Vem cá que hoje a gente vai usar o nosso detector de metal aqui ó, numa mina de ouro abandonada. Vem cá, ela tá com a cara de caverna, cuidado aí pra você não cair, tem um ferro aí ó, vem pra cá. Vem conhecer aqui a nossa estadia de hoje. Mano, já deixa o seu like aí porque eu vim muito longe como vocês viram no início do vídeo aí. Mano, são sei lá, quase 500km, é isso né que dava? Quase 500km. Quase 500km de viagem. A gente tá aqui no Paraná nessa mina de ouro abandonada há muitos e muitos anos. Tô com o detector de metal aqui como vocês podem ver, configuradinho. E a gente vai conhecer essa caverna aqui rapaziada, juntos tá bom? Eu ainda não entrei, não sei como é que é, eu já sei que tem morcego, que tem aranha, que tem vários bichos, mas eu quero nem pensar nisso. A nossa missão hoje é tentar achar alguma coisinha de ouro, nem que seja uma pepita bem pequenininha, mano. Alguma coisa a gente tem que achar. Eu vou gravar esse vídeo aqui com a GoPro também, vou ficar com o celular gravando de longe, mas acho que a imagem principal que vocês vão ver é essa que tá aqui na minha cabeça pra vocês terem a mesma visão que eu. Bom, vou começar ligando aqui ó. Bom, já comecei ligando. Provavelmente não vai apitar nada aqui no início né, até porque se tem uma parte que o pessoal explorou bastante aqui da mina de ouro foi aqui a entrada né. Mas vem aqui, deixa eu mostrar pra eles aqui ó. Aqui rapaziada, a gente não vai ir porque ela acaba aqui ó, esse pedaço. Então provavelmente aqui dentro não tem nada. E pra lá, eu só vou gravar pro pessoal do TikTok. Aí tem um pedacinho que vai até ali na frente, mas também acaba rápido agora pra lá. Olha isso mano, é muito grande aí, eu acho que se eu não me engano, tem aproximadamente uns 50 metros de profundidade até lá no final. Então ó, vou ligar a GoPro aqui ó, vamos ver. Tá gravando aí? Tá gravando. Ó, tá gravando rapaziada, vocês tão vendo minha mão agora me dá a lanterna. Ó, eu acho que vocês tão conseguindo ver de boa. Bom, o detector tá aqui na minha mão, não sei se vocês vão conseguir ver aí pela GoPro. Mas, o importante é que tem que apitar gente, então ele vai apitar. Lembrando que tem morcego, então, de vez em quando eu vou ficar olhando pro alto aqui mesmo também. Essa parte aqui também eu vou passar rápido que é só pedra. Ó, aqui também tem outra parte da caverna. Nossa, deixa eu descer aqui pra ver. Nossa, faz uma curva véi. Nossa mano. Mas a gente tem que seguir pra cá né. É nesse aqui ó, que a gente tem que ir. Depois a gente vem ver isso aqui. Vamos continuar nossa missão. E lembrando né, procurando a nossa pepita de ouro aqui rapaziada. Tô com medo de olhar pra cima e ter um monte de morcego. Meu Deus, já achei uma aranha aqui. Rapaziada, olha o tamanho das aranhas que tem aqui mano. E elas são brancas, acho que elas devem iluminar, não sei. Aparentemente. Elas devem brilhar no escuro né, aqui é um lugar muito escuro. É, o importante é que elas não tão atacando a gente. Então, vamos seguir nosso trajeto. E olha o que eu tenho aqui rapaziada. Eu não falei pra vocês, deixei pra mostrar pra vocês aqui. Eu tô com a lanterna do Vlad. Que é a lanterna mais forte do mundo. Isso aqui tem 36 mil lumens. Eu vou acender aqui pra vocês terem uma ideia. Ó, Nilma, desliga essa daí. Pode ir? Pode. Ó. Pronto. Agora ó, aumentando os níveis. Ixi, baixou. Pode ser que ela esteja descarregada um pouco. Olha isso. Enfim, eu vou deixar ela de boa aqui assim ó. É assim. É melhor na GoPro. É, pra ficar melhor assim ó. Nesse climinha tá tranquilo, dá pra gente enxergar bastante. E é isso, vamos indo. Bom, seguimos aqui rapaziada. Essa daqui faz um pouquinho de barulho, essa lata. Oi, que susto meu Deus. Ah, aqui ó. É uma lata gente. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem ó. Deixa eu iluminar né, na verdade. Ó, como vocês podem ver aí, é uma lata. Uma lata bem velha, bem antiga. Mas ó, a gente achou uma coisa né. Não é nada de ouro que a gente quer, mas é uma lata. Ok, vou deixar ela aqui no canto e na hora que a gente voltar a gente pega. Seguimos aqui. Meu Deus, que merda. Olha isso meu, é muitas essas aranhas brancas véi. Parece que as aranhas tá mofadas, sabe? Ó, lá no fundo eu já tô vendo uma aranha marrom. Olha o tamanho, olha o tanto de aranha que tem aqui moço. Rapaziada, é muita aranha, eu não vou nem ficar filmando pra vocês. Vamos na nossa missão caçar o nosso ouro. Nossa véi. É um pouco assustador isso aqui mano, não vou mentir não. Mas é só olhar pra frente. A gente chegou aqui numa parte aqui, acho que é um poço. Vamos olhar aqui ó. Ó, aparentemente não tem nenhum morcego aqui hein. Meu Deus, mas é muita aranha, é muita aranha. Olha isso. Eu estou num poço. Deixa eu pisar aqui. Apitou. Apitou pra alguma coisa aqui ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem por aqui, porque apitou aqui. Só que eu esqueci de trazer a pá né, como eu sou inteligente, vai dar pra cavar com um pedacinho de madeira. Mas eu acho que não é ouro também né, vamos ver. Ó, acho que é um pedaço de madeira. Cavando aqui. Não foca nas aranhas não, se vocês focar nas aranhas vocês vão ficar doidos. Olha isso gente, pra cima. Meu Deus, olha o tanto de morcego. Meu Deus do céu, eles estão olhando pra nós já. Eles estão, mas eles não atacam. Olha o tamanho dessa aranha. Olha o tanto. Não, esquece essa aranha. Essa aranha é que é grande. Pode ficar aqui, eu vou te proteger, Bahia. Eu vou te proteger. Vai vira pra lá. Agora pega o seu lá ainda, irmão. Cadê? Não, o meu pra gravar. Daí Bahia, tá tudo perdido. Rapaziada aqui, meu Deus do céu. Olha o tanto de um ninho de morcegos ali, velho. Eu acho que ele está com o olho fechado. Isso. Cadê? Põe de deitada ele aí. Tá dando pra ver, irmão? Dá um zoom. Olha eles fazendo um barulhinho. Vai dar o zoom máximo que for possível aí. Olha o ninho de morcegos. É, aqui tá escuro. O tanto. Eles estão olhando pra cá, tira a luz. Vai chupar nosso sangue. Não, eu acho que... Eles vão o quê, Bahia? Vai chupar nosso sangue. Vai não, vai não, vai não. Ó, estão lá. A gente não vai mexer com eles. Eles estão no espaço deles. Mano, olha esse ninho de aranha ali. Mostra ali, irmão. Parece uma emboloteira, mas ali é tudo aranha. Tá dando pra ver aí? Dá, dá. É muito aranha. Parece um monte de galho, mano. Bom, os morceguinhos bonitinhos estão lá. Deixa eles lá. Vou falar pra rapaziada curtir esse vídeo, pelo amor de Deus. É, rapaziada. Curte esse vídeo aqui porque eu vou falar pra vocês. Não tá fácil, velho. Bom, pode ir pra lá, irmão. Deixa eu caçar aqui pra ver o que eu acho. Ó, rapaziada. Ainda tá pitando. Então provavelmente tá aqui, ó. Tá pitando. Vamos continuar aqui. Porque ela tá aqui. Eita, agora pitou nem outra coisa ali. Daqui a pouco a gente vai olhar lá. Pera aí. Tá pitando bem aqui assim, ó. Rapaziada, não consigo... Ó, tem uma madeira aqui. Nossa, mas tá muito podre. Muito, muito, muito podre. Será que tá pitando com ela? Vou fazer o teste. Ó, como vocês podem ver essa pedrinha aqui, ó. Ó. Mano, estranho. Uma pedra pitar, alguma coisa relacionada a ouro tem aqui. Ainda bem que a gente tá com um amigo nosso aqui. Que é do canal Detectorismo Paraná. Que pra mim é o melhor canal de detectorismo do Brasil. E ele tá aqui atrás. Ele pode até ver essa pedrinha pra gente aqui e explicar um pouquinho dela. Ó, como ele não aparece no canal, vocês só vão ouvir a voz dele aqui também, ó. Mas olha essa pedrinha aí. Vê se você acha que tem alguma coisa de especial. Eu não entendo nada, rapaziada. Ah, tá brilhando aqui, ó. Tem ouro aqui encravado na pedra. Ouro? Aham. Não é impossível. Deixa eu ver. É uma pedra de quartzo com ouro dentro. Nossa, rapaziada. Não é possível. Ilumina aqui. Olha aqui, rapaziada. Agora que eu tô vendo mesmo. Tá dando pra ver, irmão? Os brilhos? É, agora dá pra ver. Olha aí, tá vendo? Um brilhinho dourado. É, ó. E não é só aqui, não. Tem mais ou menos aqui assim também. Olha aí embaixo. Mano, não tô acreditando, rapaziada. A gente achou uma pedra que tem ouro, mano. Então, a missão de achar ouro aqui a gente já achou. Mas foi a primeira coisa que a gente procurou. Vamos continuar procurando pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Isso aqui vai ficar guardado e a gente vai ver o quanto que deve valer isso aqui. Se vale alguma coisa. Aqui é uma chapa de ferro muito grande. Já tá dando até pra ver, ó. Olha, como vocês podem ver, é tipo uma tampa de, sei lá, de tambor. Ó. Então, essa aqui a gente nem precisa apitar. Oxe, olha o que tem aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha o que tem aqui, rapaziada. Um negócio de relógio antigo. Todo enferrujado. Isso aqui não precisa nem apitar. Eu vi no olho mesmo isso aqui, ó. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Ó, tá apitando mais aqui, ó. Por aqui. Na verdade, eu acho que tem muito entulho, muita sujeira aqui. Por isso que apita tanto. Ó, bem aqui. Eu vou procurar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Uma bolinha. Será que é isso aqui? Não é possível. Não é possível que é essa bolinha. Vê aí. Ixi. É ela mesmo. Isso aqui é do quê? Acho que é uma bolinha de metal, rapaziada. Não dá pra ver direito. Mas, ó, é uma bolinha. É, vai ter que levar pra lavar e dar uma olhada. Às vezes é um tipo de pedra também, né? Bom, isso aqui eu vou levar pra dar uma olhadinha no que que é. Deixa eu ver. Ó, aqui pra trás também apitou. O bom é que a terra tá bem mole. Então, dá pra tirar até camom. Aqui, na verdade, é terra com folha, gente. Então, tá facinho. Acho que isso aqui é uma pedra. Será que é mais uma pedra daquelas? Passa aí, irmão. Não é. Essa daqui não é. Vamos continuar. Tem uma outra aqui, ó. Isso aqui também não deve ser, não. Não é. Não é também. Vamos ver aqui, ó. Ele apitou mais ou menos aqui, assim, ó. Ó, tem muita madeira. Assim, ó. É, tá aqui, tá aqui. Tá aqui ainda. Tá aqui. A gente tem que achar, véi. Meu Deus, eu tô com medo é de puxar um bicho. Aqui. Achei, 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 achei. Nossa. É isso mesmo, gente, ó. Então, é um óculos, mano. De um dos mineradores aqui. Pode ser de alguém que trabalhou aqui, realmente. Um minerador aí que tava trabalhando aqui. Olha aí, isso tá bem destruído. Mas, mano, um achado da hora. Bom, vamos voltar pra aquela parte que a gente não foi só pra gente dar mais uma olhada. Mas a gente já conseguiu achar muita coisa. Eu tô muito empolgado com aquela pedra que a gente achou. Agora que eu voltei aqui pro início, rapaziada. Ó, tá... Opa, pitou alguma coisa aqui. Acho que tá meio doida. Olha o que tem aqui! Se assustaram, né? Calma. Isso aqui é só um brinquedo, só pra dar um susto em vocês, tá? Mas é o seguinte. Tô aqui com o detector de novo. Vamos ver aqui nessas pedras. E agora a gente vai entrar nessa parte que a gente não entrou aquela hora. Nossa, ele vai muito pra frente. Beleza, vai deixando o seu like nesse vídeo aí. Por mais que a gente não tá achando mais nada aqui dentro. Mas tem que valer o like, né, gente? O tanto... Ó, pra vocês verem como que era mesmo as cavernas, né? Que o pessoal procurava ouro. Eles montavam com essas madeiras aqui, ó, nas bases. Pra ela não cair, né? No CD. Aqui, ó. Vamos voltar, né? Cadê o animal? Tá aqui atrás, né? E é isso, rapaziada. Eu acho que aqui já era. A gente conseguiu, né? Vim pela primeira vez em uma mina de ouro abandonada, onde já foi achado ouro real. E, inclusive, achamos uma pedra que tinha vestígios de ouro nela, né? A gente vai dar uma pesquisada mais a fundo. Mas até então era uma pedra com ouro, rapaziada. É isso, meus amigos. Chegamos no final dessa expedição, que foi muito top. Queria agradecer muito a rapaziada do canal Detectorismo Paraná. O canal deles vai estar aí na descrição. Vai lá acompanhar, porque, mano, tudo relacionado a detectorismo do Brasil. Os caras... Mano, os caras acham, os caras é top. Eles que me indicaram pra vir aqui nesse lugar conhecer. E eu achei simplesmente incrível. Quero ir em muitos outros. Inclusive, vai ter outro vídeo da gente na praia agora. Só que a gente vai com detector dentro da água. A gente vai achar aquilo que você perdeu. Você já perdeu o celular na praia? Você já perdeu a aliança? A gente vai achar. E o que a gente achou aqui que engraçado? Olha isso. Vê se dá pra iluminar pra eles verem. Mas tem umas gotículas de água. Mano, pra vocês verem, velho. Isso aqui é uma caverna real. É diamante. Tô falando que é diamante. É diamante? Você acha, mano? O Belio tá falando que acha que é diamante, ó. Parece até porque brilha realmente. Isso aqui foi o nosso achado. Essas pedrinhas aqui, ó. Mano, isso aqui parece pra mim muito ouro de verdade mesmo. Tá vendo? Os brilhinhos, meio amarelado. É muito cara de ouro mesmo, velho. Olha isso. Então isso aqui provavelmente é alguns vestidos. Pode ser que seja mínimo, mas é alguma coisa de ouro, mano. O cara falou lá, explicou direitinho. O cara explicou, falou que realmente isso aqui é uma pedra que tem pedaços de ouro. Que era realmente o que tinha por aqui, velho. O ouro. Aqui tinha ouro. Só que provavelmente por já estar desativado, o pessoal já levou tudo que tinha de ouro aqui. Mas essa não, essa ficou pra gente. É isso, rapaziada. Se inscreve aqui no canal, mano. Espero vocês no próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou, fechou e fui!